O que é o Apocalipse? Aleluia, a Bíblia diz que no Apocalipse a terra vai tremer e gemer, mas nós salvos não estaremos mais aqui queridos, amados de Deus, salvos pelo Senhor, nós estaremos para todos sempre no céu, cantando o hino da vitória, aleluia, a trombeta vai tocar. É esse mesmo que vai ser. Vamos! A igreja dirá, tragada foi a morte pela vitória. Olha! A igreja terremotos assente os bucões, as placas tectônicas se movendo, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares vem da ciclotônio, irão destruir a camada de ozônio. Expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quando o peixe lua sol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. O Apocalipse, quem está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida. O Apocalipse, se a terra treme e este mundo geme com a ferida que a igreja causou, ao deixar a humanidade subdividida, aquilo para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. O Apocalipse, o Apocalipse, o sabor vai ser grande, a lua cor de sangue, revelar tristeza. E o sol com certeza, não porque o que mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole, só é a natureza. Sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade pode estar aí defesa. Quem está te adentro, levanta a mão! Eu tenho a palavra pra você, querido! Mas tua porta rir, sim, a igreja estará no céu. Porque Deus não o deixa, merecer aquele que é fiel. Levanta, levanta, levanta a tua mão! Fala um bravo de hora, sim, a igreja estará no céu. Porque Deus não o deixa, merecer aquele que é fiel. Todos têm essa esperança, todos têm essa esperança. O magma da terra superaquecido, cria terremotos e acelam a sudereba. As plaga, as decodem, carece, boi, acelam a sudereba. Pousa do mar é mortos e destruições, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não quero ficar aqui no Apocalipse! Quem não quer ficar aqui no Apocalipse? Levanta a tua mão, você que não quer ficar aqui! Você que não quer ficar, levada a mão, não grana de glória! Adore, 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 adore! Adore, 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 adore! No Apocalipse, sempre está na terra, vai entrar em guerra, pela própria vida. No Apocalipse, se a terra tem, esse mundo geme com uma ferida que ele já causou. Ao deixar a humanidade subdividida, ele o cara lá brilhava em paz. Sem direito ou a Deus na hora da partida, eu adoro o teu nome. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua corre sangue, revela a tristeza e o sol com certeza. Não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava essa igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora entre as contores, chora minha presa. Sem o céu, na terra, sem a luz do mundo, Senhor, e a humanidade toda estará em defesa. Só os que vão subir, levanta a mão, os que vão subir, levanta a mão. Levanta, 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 levanta sua mão. Você vai sorrir, você vai, você vai, você vai, você vai. E Jesus levou no arrebatamento, agora entre as contores, chora a natureza. E sem o céu, na terra, sem a luz do mundo, que é a igreja do Senhor. E a humanidade toda estará em defesa. Mas nós vamos subir, Melk, nós vamos subir, Marilda, levanta a tua mão. A igreja estará no céu, porque Deus não deixa merecer aquele que é fiel. A igreja estará no céu, porque Deus não deixa merecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa merecer aquele que é fiel. Quem é fiel e tem a certeza da salvação, joga a tua mão pra cima e dá um prato de glória aí, querido. Aleluia! Meus queridos, eu deixo o pastor se vir na hora que ele quiser que pare. Muito obrigado. Eu deixo o pastor se vir na hora que ele quiser que passe. O pastor? Meus queridos, eu deixo o pastor. É um rastraário? Pedro? Valeu! O que é isso?